Paola Oliveira em Lisboa durante as gravações do filme Alguém Como Eu Foto, divulgação, com um dos rostos mais conhecidos do Brasil Paola Oliveira não descarta a passar no futuro uma temporada fora do país Lisboa seria um ótimo lugar, diz Anjão A atriz se aproximou da cidade durante as gravações de Alguém Como Eu Filme em cartaz que tem a maior parte das cenas filmada na capital portuguesa A agenda lotada dificulta é concretização do plano, ela conta. Não consegui ainda Não consigo passar nem dez dias fora, volto atolada de coisas e vejo que atrasei minha vida Mas acho que ainda tem tempo. Enquanto o dia não chega, Paola concilia trabalhos no cinema com a preparação para a série Assédio Inspirada na história do ex-médico Roger Abdel-Massi, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes Ainda não há previsão de estreia. Antônio Caloni viverá o protagonista. A série está linda E é difícil falar de uma coisa bonita que trata de um assunto tão sério, diz a atriz É uma série que as pessoas vão gostar de ver e que merece todo o respeito, porque foi feita de forma muito cuidadosa Paola Oliveira como Gesa em A Força do Querer, Foto, Reprodução, TV Globo Segundo ela, a trama usa a trajetória do ex-médico como base para falar de temas em alta e no debate social Como o machismo Toda vez que se discute o assédio, está relacionado ao que está se falando hoje e ao que ainda vai se falar por um tempo Espero que de maneiras melhores Paola está no ar e vale a pena ver de novo com Belíssima Sua primeira novela da Globo, exibida originalmente entre 2005 e 2006 Desde então, fez outras oito novelas, além de participações em séries especiais Paola Oliveira em cena de Felizes para Sempre Foto, Reprodução, TV Globo, ficou marcada como a prostituta da Unibon da série Felizes para Sempre Em que protagonizou a cena mais icônica de sua carreira A repercussão da personagem só foi comparável à de Gesa, policial e lutadora de MMA da novela Força do Querer, do ano passado Com papéis que se tornaram mais fortes ao longo de sua trajetória na TV, ela explica que as opções de trabalho aumentaram com o reconhecimento A gente só tem opções quando tem oportunidade Muitas coisas foram oportunidades que eu agarrei De um tempo para cá, estou tendo um pouco mais de escolha Sempre opto por diversificar os personagens, as pessoas com quem trabalho Isso engrandece muito Não tenho controle sobre o resultado final, mas o que faço é o que posso fazer A gente só se reconhece A gente só tem tempo para saber A gente já tem tempo pra saber A gente já tem tempo para saber A gente só vai acontecer A gente já tem tempo para saber A gente já tem tempo para saber